Hoje eu e meus amigos vamos ter que sobreviver ao incêndio a todo custo A gente vai estar em vários lugares, em vários de dentro dos mobs E esses mobs pegaram fogo a gente terá que sobreviver lá dentro Será que a gente consegue? Eu não sei porque eu não fiz curso de bombeiro O Gustavo, ele... O pai dele é bombeiro Oi! Não me tirou nada, menino Você está falando com o perito bacate, o incendiador Não sei se o bucho está com fogo É o mesmo, Gustavo Mas é legal, né? Vamos ver Gente, ó, a gente tem vários... Ele não deixou falar nada não, né, gente? Ele é assim mesmo A galinha aqui A gente tem vários levels, o primeiro level é a galinha, depois o squad, depois o enderman, depois o creepa O squad! O squad! O squad! O squid! O que é que está gravando? O que é que está gravando? Eu e ele também O squad! O que é que eu gosto de shopping? O que é que eu gosto de shopping? Eu vim aqui, meu filho Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu já peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Ah, é pra descer velho, é pra subir não, só desce, 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 a lava tá aqui, a lava tá aqui, a lava tá aqui hein galera, isso? Tá, o que a gente tem que fazer com tudo isso? Tem lava, tá, gente, vocês viram a lava ali? Eu vi lá em cima mesmo. Não, não quero ver não. Uhul, tá caindo aqui já, olha aqui em cima, olha aqui em cima. Pera, a gente tem que se proteger lá ou tampar lava. Pera, a gente tem que se proteger, não tem como tampar lava. Que pena, eu tô no lugar mais protegido. Tem, tem. Eu tenho um buraco. Onde que você tá aqui? O lugar mais protegido que tem. Ah, já sei que até aconteceu. Oh! Menino, você descobriu esse lugar? Legal que tá cortando tudo. Gente, slime não pega fogo. Really? Onde que tem? Onde que tem? Você tá com slime? Onde você tá? Onde você tá? Oi, Gui. Acho que slime não pega fogo, Gui. Sério? Eu acho que não. Então já que a gente faz, a gente vai queimar isso aqui? Olha aqui, filho da mãe. A gente tira essa merda dessa água aqui, não aguenta mais. A gente coloca aqui, ó. Vamos proteger, que eu peguei as slime tudo. Vocês ficam aí sem o vaca de VK3 aqui dentro. Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Não contou! Não contou com o GUL! Olha que legal. Eu tenho fogo, eu vou te queimar aí tudo. Não contou. Opa que a gente é idiota, você é um... Legal, legal a guerra é o Gui também. É idiota. Nossa gente, essa escuridão aqui não faz alguma conta de luz não. É tão claro. E aí Gui, o Gui está... Tô vendo fogo ali, não me agrada. Nossa gente, o Gui é muito peludo. Ela vai estar aqui já. Aí para de quebrar meus slime, sai daqui. Sai, sai aqui, não quero queira seguir a arma, morre sozinho. Para, ô, ô, tá aqui, não quero tu não. Ô, velho, bota água aqui, bota água para eu ficar aqui. Isso. Agora a gente morre afogado, muito bom. Boa, tem que ser assim mesmo Gui. Calma aí. Espera, a lava vem aqui. Será? Vai gente, não, não, não virou não, é slime não. Vem os slime aqui. Não faz isso não. Sai, sai. Sai, sai. Coloca. Sai, sai. Bacate. Bacate ia morrer. Não, pegou todos os slime. Coloca aí Gui, sai. Você pegou todos os slime. Fica aí, fica aí, menino. Sai da casa, você quebrou o bloco. Mano, você tá quebrando o bloco. Aí, colar com a cabeça aí. Aí, aí, aí. Aqui. Vocês são gordos, menino. Tem dos lados aqui? Outro lado, outro lado. Bota só em cima Gui. Acabou. Espera aí, eu. Quebrou aqui no outro. Cai, coloquei. Ah, você quebrou aqui no outro. Quebrou aqui no outro. Ah, tá. Quebrou aqui no outro. Ah, tá. Pronto. Gente, tem água aqui. Tirar água. Olha, ele gosta nos pegue, nos pe... Meu Deus, ele quer afogar. Que pé já tem no pé já, menino. Queimou. A gente não queima, mas vai sobreviver. Ai, que legal. Que da hora, que da hora. Se morrer, acabou, hein. Pera aí, deixa eu colocar o tijolo. Bacate de tacar. É que tá pegando uma água. Ah, querido. É água não, porque aqui é até isso. Eu não. Gente, tá tudo pegando fogo aqui. Gente, quem tá pegando fogo aqui? Não, me diga. Olha aqui. Eu toquei. Tá na mão, menino. Ooooooh, o que é isso? 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 Ooooooh. Tu morreu. Pode ir embora, Gustavo. Você perdeu, meu Deus. Tu morreu. Morreu sim. Pode ir embora. Ooooooh. Ooooooh. Vocês mataram. Ooooooh. 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 O que você faz aqui é tipo, tá vendo, seu Torocha? Não sobrevivemos... Eu vou pegar a gente. Não sobrevivemos ao primeiro, vou pro segundo. Tchau. Eu fui pro três? Eu também vou pro segundo. Tchau. Ó, apertei o status, tô no três. Oi, tamo aqui. Vambora, gente. Escorre. Se é o que puder. Vambora. Isso aqui é a Lula? Calma. Acho que é... Ai, gente. Podia resetar... A cara da Lula. Esse aqui é o Squad. Cara de cão. Squid. É o Squad. É o Squad. Ah, não. Você tá vando, menino? Aqui. Ih, tá vando. Uh, não tem como. Tem, acho que tem como fazer parkour ali. Aonde? Ai, tem... Como que vai pra aquela porta ali? Pera aí, gente. Ai, é só fazer parkour. Que porta, menino? Aqui, ó, aqui, ó. Acho que tem como subir. Isso. Calma. Tá... Não! Nossa, isso é sério. O Gui não tem paciência. Seria forte mesmo. Gente, calma aí. Gente, achei um bloco de ferro ali. Bloco de ferro. O que é que você não fez isso? Deixa eu ir por aqui, meu irmão. Deixa eu correr de fora. Ah... Abra, abra, abra. Abra, 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 abra. Ah, porra. Gustavo! Não vou ter feito isso. Gustavo! É, Gustavo! Gustavo! Cadê você? Gustavo! Tchau, Gui. Não morri. Erro técnico. Perdeu. Tchau, Gustavo. Vai embora. Tchau, Gui. Tchau, Gui. Tchau, Gui. Tchau, Gui. Tchau, Gustavo. Tchau, Gui. Tchau, Gustavo. Eu tenho outro bloco de slime. Eu tenho outro bloco. Botei. Gui não consegue colocar as águas no pé. Ele coloca na cabeça pra gente morrer afogada mesmo. Eu tenho outro bloco só. Ai, gente, não chega nada. Não consegue, gente. Vai lá. Quebra em cima, quebra em cima. O bacate tá dentro de mim. O bacate gigante. Ai! Tocou, tocou, tocou! 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 Gente! Quem que tá me empurrando? Quem que é o jacheiro? Jacheiro. Para de bater! Tchau. Gente, foi mal, gente. Mas é essa vitória. Tchau, Gui. Vocês tem problema, tá? Vocês tem muito problema. Foi nível 2. Vou pra dar vaca. Tchau, Gui. Sabe o que eu achei super divertido isso? Tocou, Gui. Ai, aqui embaixo tem parkour desse. Achei. Super protegido aí. Vou ficar na distante, não pega fogo. Super da hora, né? Vai lá dar uma olhada. Mano. Mano. Vai lá você. Dá uma olhada. Eu, hein? Bom, gente. É bom ficar embaixo. O mais baixo possível, melhor. Não me diga. Então, né, Gui. Conversando com você. Porque o Gui é meio chato conversando com ele. Eita pexiga. Já tá ali já. É a vaca cogumelo, galera. Desce, cara. É a co... É a co... É a coogumelo. Tem grama. Tem grama ali na frente. Estava, provavelmente um desses buracos. Um desses buracos consegue ir mais longe. Ui, vamos vazar daqui, velho. Aqui não dá. Uuuuuuuuuuuuuuuh. Ferrou. Gente, ganhamos. Ele salvou ele. Eu que dei a ideia. Eu falto até pera, quero nem saber. Ah, um vaza... Gente, olha só, esse foi o mapa, a gente tem muito level, fiquei curioso pra saber qual que é esse level aqui, mas se vocês quiserem, glometa aí e deixa bastante like que eu vou trazer a continuação, quem sabe eu faço títulos aí tentando sobreviver dentro de cada móvel aí, tá bom? Mas é isso, vamos ver se tchau, deixa o like. Tchau, tchau.